Tapar o umbigo é muito bom, hein? Tapar o umbigo, essa eu não conhecia. Não, mas assim, eu vou passar a bola para você, Tati, mas o que eu adoraria, eu conheço a Xuxa um pouco e sei dessa cobrança que ela tem com ela mesma. Eu queria dizer, Xuxa, aproveita, relaxa, essa não é a biografia definitiva, essa é a história contada agora, mas ainda tem muita vida pela frente, muita história, vai ter outras biografias, outras histórias, outros documentários. E aí a gente, sabe, não é a obra completa, porque ainda não se completou. Então, aproveita, Xuxa, aproveita esse momento de reconhecimento, de consagração merecida e deixa que os outros, sabe, eles passarão e você passarinha, vamos nessa. Tati, o que você está acompanhando aí? Olha, gente, eu estou aqui hoje representando todos os fãs, né? E olha que representar fã da Xuxa não é fácil, porque eles são fãs de verdade, querem saber tudo. e te dizer que, falando pessoalmente, acho que nunca vi de perto, assim, fãs tão calorosos como a nossa rainha tem. Eu estou aqui para representar eles. Mas eu quero falar de vocês sobre os bastidores, né? Vocês conviveram juntos, os dois, durante um tempo para gravar. Como é que foi isso para vocês, esse processo que vocês foram vivendo juntos também? Fala, Xuxa. Não, pode falar você. É importante lembrar que a origem desse, o começo desse trabalho foi ainda em pandemia. Então, muita coisa foi em reuniões, assim, zooms e virtuais e tal. E o que acabou criando uma expectativa, uma antecipação para quando a coisa se deu fisicamente. Eu destacaria, assim, dos momentos de gravação, tirando os encontros que são uma linha condutora, uma espécie de espinha dorsal da narrativa, os encontros com o Boni, encontros com o Marcelo, o Ribeiro, com a Marlene, com a Luisa Brunet, tirando esses encontros, assim, duas locações ficaram para mim, assim, lembranças muito gostosas. Angra foi um barato, né? Angra foi um barato, Xuxa. Eu não conhecia a sua casa lá e a gente tinha que gravar na primeira luz do dia. E essa moça aí, ela dorme muito tarde e acorda tarde. E eu durmo muito cedo e acordo cedo. Então, fui eu acordando cedo e ela virada. Ela fazia a cena para amanhecer, entrando na água. Lembra, Xuxa? Lembro. Eu nem dormi. Fiquei sem dormir nesse dia aí. Porque eu dormi o quê? Uma hora, né? Uma hora... Normalmente eu durmo entre 13h e meia e 4h. A gente fala, não, há 5h, 5h e pouquinho, a gente vai começar a preparar tudo e gravar. Eu falei, ah, então tá. Então, vou ficar acordada, esperando a coisa acontecer. Eu acho que assim, Tati, primeiro, querendo falar com todo mundo, é um negócio assim, eu quis fazer com o Pedro, porque a ideia de fazer um documentário já tinha surgido pelo Endemon, mas fazia em um outro streaming. E aí, quando o Pedro entrou em contato comigo, falou, e aí, como é que tá? Já fechou? Já assinou? Eu falei, ah, você tem uma carta de intenção, aí ele falou, deixa eu entrar na parada. Mas ele não tinha pensado, ele ia entrar na parada para fazer pela Globoplay, não ele fazia. Eu falei para ele, olha, então faz o seguinte, eu faço, mas você que tem que dirigir. Ele falou, ah, peraí, aí eu não sei, deixa eu pensar. Demorou, sei lá, fez mó doce comigo, demorou umas 3, 4 semanas, depois ele mandou assim, ó, ok, você é seu diretor. Eu falei, uhul, agora sim e tal. Porque eu sabia que ia ter essa troca, sabe? Porque eu, quando encontro ele, eu fico até meio sem jeito, tanto com o Ju, ou com a esposa dele, com as pessoas, porque eu agarro tanto ele, eu beijo tanto ele, eu abraço, porque o meu abraço com ele é de coração, tem que encostar coração com coração. Às vezes, do nada, eu ligo, mando só mensagem para ele, assim, tipo, não esquece que eu te adoro, porque eu realmente adoro esse cara. Eu tenho uma paixão, assim, um respeito, uma admiração por ele muito grande. Então, eu me senti muito protegida, eu sabia que eu ia estar protegida, eu sabia que ele ia colocar uma equipe legal para trabalhar comigo, porque isso é muito importante, que as pessoas saibam que ele tem uma equipe muito bacana atrás dele, sabe? A diretora, a redatora, os pesquisadores, as pesquisadoras, para finalizar o processo todo, para montar o processo todo até finalizar, tem muita gente envolvida. E ele, sendo a cabeça, mas ele tem muitas pessoas que seguem o rumo que ele dá e eu sabia que ia ser bacana, sabe? Eu, tanto é que ele falou assim, mas aí, tudo bem a gente chamar... Aí, você falou, Pelé, Marlene, falei, tudo bem. Aí, desliguei, depois eu fiquei assim, Tati, ai, meu Deus, o que eu fui falar tudo bem? Ai, meu pai, não vai dar certo isso. Mas, com ele, tudo iria dar certo, porque eu sabia que, antes dele fazer qualquer coisa, se eu corresse para um colo, eu sabia que ele ia me dar um colo. Se eu corresse para um abraço, ele ia me dar um abraço. Se eu precisasse um puxão de orelha, ele ia me dar um puxão de orelha. Então, não tem essa coisa só de passar a mão. Eu sabia que ele ia me olhar com o olhar de quem sabia o que os outros queriam ver, queriam ouvir, sabe o que fazer e, ao mesmo tempo, sabe me proteger, entendeu? Eu quero dizer que Xuxa é muito correspondida nesse afeto que eu fico muito orgulhoso de merecer e tenho transbordante por ela. E ela é, sim. Eu não lembro agora quem diz no documentário, acho que é a Aretuza, que... Não, não é a Aretuza. É a editora da revista... Como é o nome? Fatma Ali. Isso. A Xuxa é grudentinha. A Xuxa é grudentinha. Ela abraça e não larga. É uma delícia. Mas o que eu acho que, sim, eu tenho um desejo de cuidado da Xuxa, porque eu conheci a Xuxa na década de 80. Faz 35 anos que a gente se conheceu para fazer o Globo Repórter. E, desde então, eu percebo que era tudo sugando a Xuxa, tudo tirando, a Xuxa dando e tudo pegando e sugando, literalmente. Então, quando a gente tem oportunidade de uma pessoa que dá tanto, que deu tanto, que foi tão sugada de devolver alguma coisa, de dar de volta, é muito gostoso. Eu me sinto, às vezes, retribuindo para a Xuxa tudo que ela nos dá e nos deu tanto tempo. Eu quero aproveitar um protocolo que a gente ainda não cumpriu, que hoje é necessário, que é a autodescrição. Eu vou propor que todos nós nos autodescrevamos, porque é até uma deixa para falar de um pioneirismo da Xuxa que talvez a gente não tenha ressaltado o suficiente no documentário e em geral. Eu quero me autodescrever. Eu sou um homem branco, de cabelos ainda mais brancos. Eu visto uma camiseta cinza claro e um casaco listado azul e branco e atrás de mim há uma estante com livros. Agora você se descreve, Xuxa. Para todo mundo que está ouvindo, eu sou a Xuxa, Xuxa Meneghel. Eu tenho 60 anos. Eu sou branca. A cor do meu cabelo é a cor do sol, amarelo. A cor dos meus olhos são azuis, azul é a cor do céu. Às vezes fica a cor da mata, fica verde. Estou com uma blusa azul escuro, não a cor do céu, um azul mais escuro do que a cor do céu. Atrás de mim, meu fundo está meio avermelhado com uma luz vermelha. E, para quem não sabe, eu tenho um nariz bem fininho e uns dentes grandes. Então, acho que dá para vocês imaginarem bastante isso. E eu quero hoje aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo. Tati. Eu sou a Tati Machado, faço parte da Supermãe da Globo, gosto muito de falar sobre novelas, sou uma mulher de 31 anos, sou gorda, também estou usando uma roupa azul, não azul como o céu, um pouco mais escuro, com umas ombreiras aqui, olha, para homenagear a Xuxa também. eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, e eu costumo dizer que eu tenho no meu rosto um céu estrelado, porque eu sou cheia de sardinha pelo corpo todo. Essa sou eu. E muito obrigada por estar ouvindo a gente. que descrição poética. A Xuxa levantou a bola, a Tati cortou. Eu me senti muito pouco imaginativo da hora de escrever. Eu queria pegar dessa autodescrição para dizer uma coisa. Hoje é muito fácil para muita gente ficar meio que caricaturando a década de 80 como uma década em que certas questões que hoje nós nos ocupamos, e ainda bem como pessoas e como sociedade, sobre os direitos das minorias, como se aquilo não existisse na década de 80. E isso não corresponde à história real. E nesse caso específico das pessoas com deficiência, a Xuxa foi pioneira em levar para a televisão, em trazer, incluir aquelas pessoas que eram historicamente excluídas. Quais foram as origens da sua vida, Xuxa, que te fizeram ter esse olhar, esse cuidado para aqueles que são aparentemente diferentes da gente? Eu acho que veio também pela minha mãe, que a minha mãe, ela não gostava que a gente falasse que ninguém é diferente, apesar das diferenças. Ela queria que a gente olhasse, visse, sentisse todo mundo muito perto, sabe, colocando a gente tanto no mundo deles como eles no mundo da gente. Então, isso aí já foi muito mais fácil. E lá em Coroa Grande, eu tinha um amigo chamado Gilmar, que eu já vou mandar um beijo, oi, Gilmar, que ele deve estar vendo, beijos a todos que não ouvem, não falam. E eles, ele tinha mais 11 amigos, eram 11 amigos que iam lá para a Coroa Grande, e lá eu ficava falando, 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 falando com eles, eu aprendi a língua dos sinais, mais o abecedário, o abecedário do que as libras. E aí, depois, quando eu entrei na televisão, eu queria seguir isso, eu queria fazer isso. E eu não queria que as pessoas falassem assim, que eu estava trabalhando para criança, que normalmente chamavam crianças de agência, crianças bonitas. Eu queria crianças de todos os estilos, de todos os tipos, de todas as diferenças. E aí, eu comecei a fazer um cantinho especial para botar cadeirante, eu comecei a fazer um cantinho onde tinha um lugarzinho para as mães e as cadeiras ficarem, as crianças autistas. E isso começou, principalmente na Argentina, isso deu um baque muito grande, porque os pais escondiam essas crianças. E quando eu apareci, eles soltavam, liberavam as crianças para ficar do meu lado. E parecia que eu era a única que poderia fazer isso, mas eu acho que era uma maneira de dizer que, não que eu era a única, assim, que eles estão aí, que todo mundo tem que vê-los e aceitá-los e conversar e notá-los. Eles eram pessoas quase que invisíveis, sabe? Eram crianças invisíveis, pessoas invisíveis, e isso mexia muito comigo. Eu não fiz, não fui preparada nem para falar com eles diretamente, eu não fui preparada por psicólogas, nem por pedagogos, nem nada, para poder falar diretamente para eles. eu fazia isso mesmo do meu coração. Tipo, sentia vontade de fazer uma música, sentia uma vontade de falar com eles, e aí assim foi indo. Na realidade, hoje eu vejo que sem querer eu fazia essa coisa de inclusão, sem saber o que eu estava fazendo, e eu acho tão bacana quando eu vou para algum lugar e vejo crianças, principalmente crianças excepcionais, que me beijam, beijam o chão, beijam e dizem, agora sim eu estou em casa porque eu estou do teu lado. Criança, por exemplo, que nunca me viu essa coisa de falar da cor do olho, porque a criança chega para mim e fala qual é a cor do teu olho? Azul, cor do céu ou verde, cor da mata? Então, eles têm essa sensibilidade de falar isso e de sentir dessa maneira, eles sentem diferente da gente. E as crianças que não ouvem e que não falam, elas me dizem que o meu colorido, que o meu visual para eles é bacana, a minha energia é boa para eles. Então, na realidade, eu tenho muito que aprender com eles, sabe? Eu acho uma falta de sensibilidade e uma falta de oportunidade as pessoas não darem oportunidade para eles, sabe? Para eles estarem com a gente, incluídos com a gente, o que só a gente tem a perder, porque eles têm muito, muito para ensinar para a gente, são pessoas muito mais sensíveis, muito mais abertas, elas usam outros tipos de sentidos que nós usamos aqui, elas ensinam para a gente diariamente alguma coisa. Eu falo isso desde cadeirantes e qualquer outra deficiência que exista, mas eu digo mais até as pessoas com cadeiras, com cadeirantes, que eu vejo como eles passam necessidade pelo Brasil que a gente tem, que eles não olham para isso, sabe? então é uma coisa tão simples, uma coisa que você está vendo que alguém de cadeira precisa de uma calçada melhor, precisa de um acabamento melhor, precisa de uma condução melhor e não tem, cara, aqui não tem, não tem gente que trabalhe para eles, que pense neles, que falem deles, que... E isso é tão ruim, é tão ruim, imagina nesses anos todos, eu não vi pessoas que trabalham para crianças que tenham esse cuidado, eu fui a primeira a fazer em DVD e em tudo esse áudio descritivo, a língua dos sinais, de libras e tal, e isso era uma coisa que já devia ter sido feito lá atrás, sabe? Eu botava uma pessoa do meu lado para fazer e por que não fizeram isso? Por que não imitaram isso? Por que não saíram fazendo? Por que não descobriram? E não adianta dizer que é uma minoria, tem muita gente que tem essa necessidade e não vai parar de ter, entendeu? Tem muita gente que tem essa deficiência e não é porque você não fala com eles que eles vão deixar de ter, Então, é muito esquisito eu estar te falando isso num momento tão crucial e importante na minha vida, mas eu ter que voltar atrás e dizer, caramba, eu tenho tanto para aprender, devia ter tanto me preparado para fazer, não fiz nada e o pouco que eu sei, eu me diferencio das outras, ou seja, isso está errado, né? Eu acho que, eu acho que, quando eu vejo você falando, eu acho que mais do que a apresentadora querendo fazer isso, querendo trazer, de fato, essa inclusão, era você mesmo, era você com isso dentro do seu coração, não preocupada em exibir isso e mostrar, é claro que a força disso acabou também, mas eu acho que era a susto ali, você até falou que você não pensava muito nisso, era um desejo que você tinha e aí eu acho que você fez coisas incríveis e inspirou, com certeza, porque quando a gente fala, a gente está falando de cadeirantes, ou de pessoas com alguma deficiência visual, essas pessoas também são crianças, né? Em algum momento você tem que estar ali. O Bial, quando você estava falando também sobre o documentário, você falou de dois lugares, aí você contou de Angra, qual que seria? Foi um lugar que a Xuxa não ia há um tempão, que foi uma espécie de epicentro da grande, do grande momento da Xuxa como apresentadora, que foi a Casa Rosa. Então, na verdade, a gente, foi a última gravação que a gente fez. Foi. E voltar para lá, eu fiquei com um misto, assim, de emoções, porque eu lembrava daquilo de um outro jeito e estava desfigurado, naturalmente, anos depois. Me perguntou... Tinha uma plantinha em pé, Tati? Não tinha uma árvore em pé. Nossa, eu plantei tanta árvore lá, a Sasha nasceu, depois de um ano eu botei ela para plantar para o Brasil, tudo, não tinha uma árvore, a gente tinha, acho que, dois ou três coqueiros só enormes lá, mas o resto tudo arrancaram, arrancaram todos os verdes, não é, Pedro? É. E isso, assim, teve um impacto tremendo, mas isso era meio simbólico de várias coisas, as árvores não estarem ali, as plantas, mas era... É o tempo, o tempo passou e se eu fiquei mexido, imagino você. Nossa, a Sasha até falou, mas eu queria ter ido, eu falei, não, você vai se decepcionar muito, porque ela cresceu lá, nasceu lá, cresceu lá, eu falei, você vai se decepcionar. É bastante decepcionante ver como as pessoas não valorizam, uma coisa que eu valorizo tanto, eu passo, eu sou que nem uma louca, eu passo por plantinha, quando nasce uma florzinha, eu falo, ai, obrigada, você ter nascido, um beijo, bem maluca, sabe? Então, quer dizer, enquanto eu agradeço uma plantinha que nasce, outros arrancam assim, o vum, gente do céu, fiquei muito assustada com aquilo, eu falei, quando eu entrei, o Pedro falou, e aí, como é que você vai sentindo? Eu falei, impercepcionada. Oxe, mataram com a casa também. Poxa, mataram tudo o que eu plantei aqui, tudo o que eu fiz viver aqui nesse lugar. Ó, tô olhando o relógio agora, 5h50, faltam 10 minutos pra entrar a Xuxa e o documentário no Globoplay, Ansiedade Mil, e eu posso aproveitar e trazer, como eu falei que eu tô aqui representando os fãs, a gente pediu pros fãs mandarem perguntas. Então, posso colocar uma pergunta aqui pra gente fazer? Pra gente falar sobre ela? Olha, essa pergunta aqui é da Maísa Mendes, arroba Maísa Mendes. Ela perguntou pra vocês, Xuxa, quem é a Maria das Graças e quem é a Xuxa? Qual é o nome dela, Tati? Marisa, deixa eu te falar. Primeiro, não existe uma separação. Na realidade, a Maria da Graça, ela nasceu não em Santa Rosa, mas ela já foi chamada de Xuxa assim que ela nasceu. Então, não tem uma separação. Quando as pessoas, às vezes, querem falar comigo, é aí Dona Maria, e aí Maria da Graça, eu falo, cara, eu nem respondo, porque não sou eu. Aí, até o padre Fábio me chama de gracinha, o próprio Pedro, ele fala que eu sou cheia de graça, ele coloca, ele faz poesia com nome, mas eu acho bacana fazer poesia, falar o nome que foi me dado quando eu nasci, mas eu, na realidade, quem eu sou, eu sou essa Xuxa o tempo todo, sabe? É difícil usar essa frase que todo mundo fala, quem me conhece, mas eu vou passar a bola para quem me conhece, que é o Pedro. Eu acho que não tem diferença eu em casa, de camiseta, sem maquiagem, sem nada, ou seja, a Xuxa de casa com a Xuxa que se veste, que se arruma como uma artista que todo mundo gostaria de ver. tem alguma diferença, Pedro, você que me conhece descabelada, sem maquiagem, e eu toda arrumada como uma rainha? Não, não tem diferença, o que é muito impressionante, porque a Xuxa, eu costumo dizer que parece que ela está sempre, que ela acabou de sair do banho, sabe aquele frescor de quem saiu da ducha, assim, está cheirosa, os cabelos não necessariamente molhados, mas sabe, aquele astral, assim, a Xuxa está sempre assim, e esteja arrumada, descalça, de salto alto, como estiver, o que é muito bacana, muito bonito de se ver uma certa, uma total integridade pessoal, mas, às vezes, isso pode ser muito difícil, a gente não pode idealizar, é difícil, porque, o que acontece? As pessoas criam personalidades, personagens, porque esse mundo é um palco, e, para atuar no teatro do mundo, as pessoas, às vezes, criam esses personagens como uma forma de defesa, para se proteger nas relações. Xuxa, como não tem esses personagens, ou se tem, são personagens que imediatamente são apresentados como tais, porque ela gosta de brincar, também assim, mas o fato é que é sempre a Xuxa, então, ela se expõe muito, muito, leva o palá o tempo todo. Ela não se protege, ela não se poupa, e, às vezes, ela toma umas trauletadas da vida, e é assim, por isso que eu acho que ela precisa de cuidado, sabe, de gente que tome conta dela, que ajude ela, porque tem essa coragem meio desmedida, uma coisa meio maluca, sabe, de se expor sem escudos. Então, gente, cuidado com essa loura, cuidado com ela. Cuidado, porque é de louça e quebra, né? Exato. Mas você acha, Xuxa, que com o passar dos anos isso se intensificou também? Eu acho que teve um tempo na época que eu trabalhava no show da Xuxa e tudo, que as pessoas não conseguiam me tocar, não conseguiam me ver muito em casa, e quando me viam, me viam sempre muito arrumada e tal, mas lá no início quando eu entrei na Globo, que foi até que o Pedro fez a entrevista comigo, eu estava de banho tomado, descabelada, sem nenhum nada de maquiagem, aquilo era eu. Depois de um tempo começaram a criar uma imagem de pessoas que trabalhavam comigo, queriam que eu fosse uma coisa assim, tipo, desejada, intocável, e aí eu comecei a ficar muito presa, não saía, não me mostrava, não fazia, e aí depois quando eu comecei de novo pegar as rédeas da minha vida e me mostrar, aí eu comecei a me mostrar de novo do jeito que eu sou, sabe? Com pouco cabelo, com nada de maquiagem, com pouco isso, pouco aquilo, e é isso que ele falou, e aí a fragilidade é mostrada também, além de tudo isso, e as portas são abertas, as pessoas entram achando assim, ah, então ela está dando intimidade para mim, eu sou íntimo, então eu vou lá e faço o que eu quero, aí eu acabo levando para o lado de lados de pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas bem ruins, e aí vai, né? Ah, o Tati não é melhor você deixar os comentários, não, que eu fico lendo, aqui assim, eu acho que eles tiraram os comentários, eu acho tão bacana quando você está passando isso, eu gosto, eu fico vendo, eu fico lendo aqui. é que os comentários ficam subindo aqui, agora nesse momento está sem, eu também gosto de ficar lendo, mas bota aproveitar e fazer mais uma, então, que aí você já recebe bem, esse arroba aqui, é o arroba, esse aqui é seu fã com certeza, porque é arroba, Xuxa, underline, rainha, underline, dor, underline, coração, e pergunta assim, Rainha Xuxa, gostaria de saber qual elemento principal chamou a sua atenção no documentário e por quê? Ai, que bom. Olha os comentários de volta aí. Qual é o que que eles falaram? Qual é o quê? A primeira frase. Elemento. Qual é o elemento principal que chamou a sua atenção no documentário e por quê? Vai, Bel. A gente está também, Bel. Elemento é um termo vago, né? Assim, dos quatro elementos, fogo, ar, terra e água, eu diria que o documentário tem muito fogo para o bem e para o mal, tem o fogo da criação, tem o fogo do incêndio, da destruição, tem muito ar, porque essa a Xuxa faz ventar, né? Onde ela passa, o vento sopra e ela bota as coisas em movimento. tem o pé na terra, né? Ela gosta de botar o pé na terra, a mão na terra, nas plantas, nos animais, essa coisa sensorial dela. E a água, a água, isso adora tomar um banho, não é uma loucura, não sei quantos banhos do dia, em mergulha no mar de Angra, na piscina. Então, não sei que elemento, tem os quatro elementos, pelo menos, tá? fora o quinto elemento que os gregos acreditavam que era feito, o cosmos era feito de éter, éter, não éter, de farmácia, éter, 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 o que é sonho. É, eu acho que tem um elemento aí, chave, que seria o público, que não está tão presente no documentário, mas está em todos os momentos, porque a gente pensou tudo que o público gostaria de ver e ouvir. Então, eu acho que todos esses elementos aí foram levados e ligados ao público, ou seja, o público que me fez ou me faz ser consumido esses anos todos, sabe? E é legal, porque todo mundo no documentário fica esperando, ah, vamos ver o pulo do gato, vamos ver quem fez ela, como ela foi feita. São eles mesmos, são essas pessoas que querem ver o documentário, ou seja, o meu público é que me fez e que me faz ter esse espaço, ter essa, tudo isso que eu tenho. Então, eu acho que esse elemento principal, que não é visto tanto, mas é pensado o tempo todo no documentário, sabe? Eu acho que o Globoplay e toda a galera que trabalhou com o Pedro, eles não tiraram em nenhum momento esse elemento, tipo assim, o que você acha que o público vai gostar, o que o teu público vai curtir, ver e ouvir, o que eles ainda não sabem, que precisavam saber, então, acho que mesmo não estando tão presente, esse elemento que está no ar, como o Pedro falou assim, que é o nosso éter, acho que é o nosso público aí. Escuta, daqui a um minuto, no Globoplay, que está de chuquinha, o Globoplay que está de chuquinha, no Globoplay, está todo mundo de chuquinha. Olha, gente, vocês viram o Waze? O Waze está com um xizinho, está com o carrinho, escrito o Xuxa, o que é isso, cara? Fala sério. Tem gente, o Xuxa falou uma palavrão dizendo que eu era, porque, olha o que aconteceu, então, eu fico vendo assim, Globoplay de chuquinha, vejo essas coisas, gente, é muito bacana isso tudo, eu tenho que mandar beijo para todo mundo, cara, é o tal do éter do público, ou seja, o tal do carinho, do respeito que eu vejo, que eu sinto, quer dizer, na realidade, eu sinto mais do que vejo e eu não consigo falar, porque não tem palavra para isso. Olha só, gente, vai virar, vai virar 17,59, daqui a pouco vai virar para 18 e na Globoplay de chuquinha já vai estar o doc. aqui, ai, Pedro, virou, Pedro, virou, Pedro, 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 olha só, não pode falar palavrão, mas se dá sorte, merda, 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 Xuxa, beijo, 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 Pedro, 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 só deixa eu te fazer uma pergunta, o que mais você gostou do doc? Eu gostei de te conhecer mais, de passar esse tempo todo com você, porque a partir desse envolvimento com você, eu também me entendi melhor, me conheci melhor, e te adoro, Xuxa, eu te adoro, parabéns por tudo, força e força. Você sabe o quanto eu te adoro, eu digo para poucas pessoas, mas eu já disse para você, e preciso dizer, eu te amo, Pedro, amo a tua família, amo a tua história, amo você, e muito obrigada, viu? E tá, você que está representando, Tati, todas as pessoas que cresceram comigo, eu sei, eu sei do teu carinho, eu sei do quanto você, já fez parte da minha vida, participando comigo, nos meus trabalhos, próximo, gravando, fazendo as coisas, muito obrigada, você vai crescer muito, viu, gata? E não esqueça também que eu vou estar, nós vamos estar torcendo, eu e o Pedro, por você muito, tá bom, Tati? Você merece. Essa moça, ela tem um futuro enorme, um presente já enorme, mas ela tem muito futuro, né? Muito, muito verdade. que eu vou estar na cara dela, vai longe. Amém. Muito obrigada. Vai sim. Muitíssima obrigada. Vambora, a gente correr para o Globoplay, porque já está no ar, surge o documentário, vamos assistir. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Agradecer a todo mundo que mandou as mensagens, que a gente não pôde ler, mas eu estava passando aqui, dizendo que, obrigada, acho obrigada, as mãozinhas, os beijos, obrigada a todo mundo que ficou com a gente, essas 7 mil pessoas ou mais, até teve um bico aí demais, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, 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 tá? E Globoplay, obrigada, gente, tá com a gente. Beijo. 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 Beijo.